Bem-vindo ao Sandbook. Em seguida assista, associe-se a Deus e deixe as bênçãos financeiras se manifestarem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Em seu livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, o Dr. Josef fala com um empresário que lhe diz o seguinte, há dinheiro suficiente no mundo, há bastante de tudo e eu sei que em meu subconsciente há recursos inesgotáveis, que eu nunca notei. Aqui está a maneira como uso minhas orações para obter recursos. Deus é minha fonte invariável de suprimento, suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades, suas riquezas fluem para mim infinita, infatigável e infinitamente. A repetição dessas palavras condicionou seu subconsciente a ideia de riquezas fluindo em abundância para ele. Este também é o seu caminho para o sucesso financeiro. Um ponto de reflexão, se você é daqueles que acredita que nasceu para levar uma vida de dificuldades, esqueça. Ninguém nasceu para sofrer, muito menos para levar uma vida de miséria e sofrimento. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso temos o poder de superar qualquer eventual dificuldade que apareça em nossas vidas. E além disso, somos dignos de levar uma vida feliz e harmoniosa, com saúde e prosperidade. Por que o poder de conseguir tudo isso, inclusive a abundância financeira, está dentro de nós? No livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, o doutor Joseph narra. Em minhas recentes viagens a muitas das belas ilhas gregas, conheci turistas da Austrália, Rodésia, União da África do Sul e outros países, e fiquei maravilhado pelo conhecimento que muitas dessas pessoas e empresários em geral tinham das leis da mente. Você está sempre usando esse poder, o consenso entre eles era de associação com um ser superior e alguns me disseram o seguinte. Consideramos Deus como nosso principal parceiro, e lhe pedimos orientação em nosso trabalho. Oramos para que apareça o homem certo para fazer o trabalho e confiamos que a infinita inteligência revelará o plano perfeito para a fabricação, distribuição e venda de nossos produtos. Atribuímos nosso sucesso e realizações à orientação que nos foi dada pelo eu superior. Alguns desses homens eram arquitetos, construtores, engenheiros, executivos de negócios e diretores de grandes empresas de vários tipos. Deus foi seu guia, conselheiro e conselheiro em todas as fases de suas vidas e a prosperidade que obtiveram foi muito além de seus sonhos mais loucos. Muitas pessoas guardam Deus numa espécie de escaninho, para ser usado apenas em feriados, casamentos, funerais e outras ocasiões especiais. Deus é a sabedoria e o poder que o criou, que faz seu coração bater, seu cabelo crescer e que controla todos os seus órgãos vitais, mesmo quando você está dormindo. Se você puder se reconhecer e usar a sabedoria e o poder dentro de você, é como se eles nem existissem. Deus também é um nome dado à mente e inteligência infinitas dentro de você. De fato, consciente ou inconscientemente, por exemplo, quando você levanta um dedo, você está usando o poder de Deus que o capacita a fazer isso, e quando você resolve um problema, a solução é fornecida a você por sua inteligência criativa interior. Associe-se a Deus e deixe as bênçãos financeiras se manifestarem em sua vida. Joel Goldsmith em seu livro, o suprimento invisível diz. O suprimento é o espírito e ele está dentro de nós. Não é visível e nunca será. Ele escapa ao olhar humano, não o sentimos com nossos dedos humanos, nunca ouvimos ou provamos. O que vemos no mundo exterior são as formas que o suprimento assume. Externamente, a oferta assume a forma de dinheiro, comida, vestuário, habitação, transporte, capital de negócios, etc. Nosso discernimento espiritual nos confirmará esta verdade. Mais tarde teremos a prova disso não porque poderemos ver a oferta, mas porque seremos capazes de reconhecer as formas que ela assume. A oferta é infinita e onipresente, onde quer que estejamos. Como Moisés, podemos entender que não precisamos viver do maná de ontem, nem armazenar o maná de hoje para amanhã. O suprimento é inesgotável. Assim você pode ter toda a abundância financeira que merece. Vamos voltar ao Dr. Joseph, que continua dizendo em seu livro, Mil e uma maneiras de enriquecer. O dinheiro é um elemento de troca. É um símbolo de liberdade, beleza, luxo, poder, refinamento e uma vida alegre e rica. O dinheiro pode ser considerado uma ideia divina e deve ser usado com sabedoria. Você pode se tornar financeiramente em sua mente. O dinheiro não é apenas bom, é muito bom e beneficia a humanidade de inúmeras maneiras. Em sua mente, continue a imaginar que você é um centro de distribuição, possuindo todos os tipos de riquezas e concedendo todas essas bênçãos aos outros. Ao fazer isso, você está abrindo caminho para recursos ainda maiores. Você está certo e sabe no fundo do seu coração que tem direito a uma grande quantidade de dinheiro, que espera fluir em avalanches de abundância. Sua segurança e felicidade são o resultado do uso sábio do poder e da sabedoria existentes em seu subconsciente. A vida o recompensará se você acreditar no sucesso e o aceitar como seu direito divino. O verdadeiro segredo para alcançar a estabilidade financeira está em sentir e imaginar-se constantemente servindo aos outros com grandeza e de maneira mais ampla e maravilhosa. Imagine-se como destinatário de sucesso e abundância cada vez maiores. Aceite todo o dinheiro recebido com profunda gratidão e use-o livremente, expressando sua gratidão ao ser infinito de quem todas as bênçãos fluem. Use com frequência a seguinte oração, que estabelecerá em seu subconsciente a ideia de estabilidade financeira, sei que o dinheiro é uma ideia da mente divina que simboliza a riqueza. Eu considero isso como um meio de troca. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas e todas as suas criações são boas. O dinheiro é um símbolo muito conveniente, cuja circulação me alegro. As ideias de Deus estão instantaneamente disponíveis para mim. Eu tenho uma provisão divina. Deus é minha fonte de suprimento, ele é quem me abastece, permanentemente. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Existe apenas um Deus e uma mente. Toda ideia existente na mente de Deus é espiritual, minha relação com o dinheiro é amigável. O dinheiro é um símbolo da riqueza e abundância infinita de Deus. A ideia de dinheiro é onipresente. Eu sou um daqueles que tem toda a riqueza do mundo. Eu uso o dinheiro apenas para o bem e eu te agradeço, Senhor, por tê-lo fornecido. O que você acha da ideia de programar seu cérebro para captar oportunidades de geração de riqueza? Eu estou falando de colocar seu cérebro no piloto automático para gerar de forma consistente, prosperidade financeira e riqueza. E é sobre isso que nós vamos conversar no treinamento Cérebro Milionário. E eu gostaria de convidar você a participar. Acesse o link no primeiro comentário que está na descrição. Ajude o canal com seu like. Considere se inscrever. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí